Música Oi gente, tudo bem com vocês? Que tal o novo look? Música Pois é gente, agora eu tenho que usar óculos, que tal? É tranquilo, porque é só pra trabalhar, né? Mas tipo assim, o dia todo, né? Mas hoje o tema do vídeo não é óculos e sim metas, é o nosso primeiro vídeo do ano Então eu vou tirar o meu óculos, porque eu não preciso dele agora Vamos falar de metas Gente, querendo ou não, metas é um negócio que assusta a gente, né? A gente coloca lá no papelzinho, no caderninho e tem que fazer aquilo, sabe? E aí vai chegando o final do ano, a gente olha pro caderninho, viu? Que não conseguiu cumprir aquela meta e vai dando aquele desânimo, aquela vontade de desistir, não é mesmo? Mas não fique triste porque a gente sempre tem um novo ano com 365 dias Esse ano com um dia a mais, então 366 dias, pra você poder cumprir todas as suas metas Aquelas que você não conseguiu cumprir no ano passado, sabe? E no outro ano, no outro ano Então aproveite esse ano pra colocar tudo em prática, viu? Ontem mesmo eu tava assistindo o meu vídeo de metas do ano passado e eu vi que muita coisa eu não cumpri Infelizmente E por incrível que pareça, 2015 pra mim foi mais ou menos igual 2014 Tudo que eu planejei de certa forma não aconteceu, mas aconteceram outras coisas muito boas também E que eu vou falar um pouquinho delas aqui pra vocês, tá? Eu consegui finalizar minha segunda faculdade, então graças a Deus eu estou formada Me cobrar menos, gente, isso era uma meta assim de vida E realmente eu consegui durante o ano me cobrar menos Ainda assim eu estou me cobrando bastante Então nisso eu tô tentando e eu tô conseguindo Então é uma meta que ainda tá em andamento Ouvir mais música, gente, eu consegui sim ouvir mais música Só que eu quero ouvir muito mais porque música é vida Em relação ao vlog, gente, aconteceram coisas maravilhosas Que eu nunca na vida irei imaginar que coisa aconteceu e aconteceu graças a Deus Gente, a primeira delas é que agora eu sou colaboradora do CBP Eu tenho muito, 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 muito orgulho em fazer parte dessa família linda De pessoas maravilhosas e especiais E eu agradeço muito, muito, muito a Dani e a Ana por acreditarem no meu trabalho E gente, é muito incrível, sabe? Toda semana eu vou fazer um post sobre decoração Que é a coisa que eu mais amo na vida E eu amo falar sobre decoração Amo, amo, amo Quem me conhece sabe, né? E foi uma coisa que aconteceu pra mim num momento muito especial da minha vida Eu acho que veio no momento certo E eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz E eu espero que essa parceria só cresça E o nosso cantinho também faz parte do site Primeira Hora Que é aqui de Rondonópolis Então lá nós temos um espaço pra falar de moda, de beleza e de decoração, gente Então todos os dias, ou quase todos os dias Temos postagens sobre esses temas lá E gente, é incrível E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade Porque é uma forma muito legal de eu conseguir mostrar o meu trabalho De transmitir os meus conhecimentos, as dicas e tal Com outro público, sabe? Um público que normalmente não acessa blog Mas costuma acessar sites Então esse passo que eu dei no blog É muito importante pra mim E eu agradeço muito, 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 muito Primeira Hora por essa confiança Gente, o nosso cantinho ainda faz parte de um blog que eu amo de paixão Eu conheci a Camila, assim, por um acaso Eu não lembro ao certo se foi através de algum grupo Se foi através do Instagram Enfim, eu não lembro ao certo Ela mora em Portugal Ela me propôs fazer parte do blog dela como colaboradora Falando de decoração E é claro que eu aceitei Sou apaixonada no blog dela O blog dela é super interessante Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem Vou deixar a primeira hora e do CBB também pra vocês acessarem Porque vale muito a pena Todos, todos, todos têm dicas incríveis E que com certeza vão te ajudar de alguma forma Então quando a K me fez a proposta Eu não pensei duas vezes em aceitar Porque eu amo o blog dela Ela arrasa nos looks, nas dicas de moda Gente, é incrível E ainda falando no blog Só que em viagem, gente Eu viajei duas vezes pra São Paulo Ano passado Através do blog Dá pra acreditar nisso? Não, né? Nem eu acreditei Ano passado eu não viajei muito Só fiz essas duas viagens Mas foram viagens, assim, incríveis Perfeitas Que eu nunca, 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 nunca vou esquecer A primeira viagem foi pra participar do CNB Que eu sempre vou E esse ano eu quero de novo E quem foi comigo foi a minha mãe Então foi muito mais que especial Porque ela participou comigo de tudo A gente também turistou um pouquinho por São Paulo Pra ela conhecer alguns lugares Se você nunca participou Acesse lá o CBB Que vale muito a pena Lá tem informações de como foram os anos anteriores Gente, é muito bom mesmo Muito bom E a segunda viagem Que também foi pra São Paulo Eu fui pra participar da Beauty Fair Que eu fui em parceria com o CBB Ai, eu amei E dessa vez Quem foi comigo foi meu amorzinho Gente, vou confessar aqui Que eu nunca imaginei que ele fosse comigo Numa feira de beleza Mas ok Ele foi Andou comigo a feira toda E foi muito, 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 muito bom Até ele pirou com algumas coisas E também uma outra conquista do ano passado Que não estava nos meus planos Foi a conquista do meu carro Gente, eu não esperava que fosse acontecer no ano passado Mas graças a Deus aconteceu E isso me ajuda muito no meu trabalho Que eu tenho que ficar E resumindo, 2015 Foi o ano em que eu trabalhei bastante Antes o blog Ele começou a se tornar o meu trabalho de verdade Deixou de ser um hobby Pra se tornar um trabalho E eu sou muito grata a Deus por isso E eu quero que esse ano O meu trabalho continue crescendo ainda mais Que eu trabalhe muito, 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 muito mais O dobro, o triplo do que eu trabalhei no ano passado E que Deus continue abençoando Claro, sempre em primeiro lugar Deus no comando sempre E pra falar das metas desse ano Tcharam Este é o meu caderninho Esse ano eu fiz minhas metas de forma diferente Eu anotei tudo aqui nesse caderninho Mas de forma separada Metas e sonhos Porque sonhos são coisas mais amplas São maiores E as metas são mais específicas Então aquilo que eu quero realizar Este ano Nos próximos seis meses Enfim São coisas mais específicas E os sonhos são maiores São mais grandes E claro que as metas Têm ações, né? Pra mim de poder chegar nesse sonho E outra coisa legal que eu fiz Foi separar por áreas da minha vida Então Área financeira Área profissional Área de saúde Então assim Eu separei tudo por área Então lá eu fui colocando O que eu quero nos próximos seis meses Que daí eu consigo realizar Com mais tranquilidade Eu consigo planejar com mais tranquilidade E o que eu quero Para os próximos doze meses Então eu fiz esses dois tipos de metas Que é justamente pra eu não me perder No decorrer do ano Porque não vai chegar lá o mês de junho Eu vou olhar o caderninho E eu vou ver que eu não consegui cumprir nada De novo Então esse ano eu quero ficar mais focadinha Nessas coisas, sabe? Eu quero realmente cumprir aquilo Que eu falei que eu vou cumprir Um exemplo É a minha leitura, gente Que tá muito atrasada Muito, muito, muito mesmo Porque ano passado eu escolhi um livro ou dois E eu falei que eu queria ler um livro por mês E... Mas esse ano eu já comecei a ler O meu primeiro livro é esse Bolsa Blindada Da Patrícia Lages E eu já li um pouquinho Comecei a ler ontem Dia primeiro Então eu já tô lendo ele Tô amando Tá me ajudando muito E com certeza Vai ser muito bom Justamente pra questão de metas financeiras E tal Então vai me ajudar bastante Inclusive eu já até deixei separadinho ali Os livros que eu quero ler nos próximos seis meses À vista, claro Porque se eu deixar guardado Esquece que não vou ler E uma outra coisa super legal Que eu vou fazer Pra conseguir realizar minhas metas É usar esse potinho aqui Das grandes realizações Que eu recebi da Petit de Ali ano passado E toda vez que eu conseguir realizar algo Eu vou colocar aqui dentro desse potinho Seja alguma realização pequena ou grande Eu vou colocar aqui dentro E assim que ele estiver bem cheinho Eu vou ficar muito feliz Porque só dessa forma a gente consegue Mensurar realmente aquilo que a gente conseguiu conquistar Muitas vezes a gente conquistou tantas coisas durante o ano Só que a gente não anotou nada Não tem lugar nenhum E a gente acaba não dando muita importância Para as coisas pequenas que a gente realizou Por exemplo, meu canal no YouTube Tá chegando a 700 inscritos E eu tô muito, muito, muito feliz É sim uma realização É pequenininha Mas é uma realização imensa pra mim Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, gente E eu estar aqui de frente com vocês Uma câmera falando É uma coisa que eu nunca imaginei na vida Que fosse acontecer Mas tá acontecendo Tem um vídeo super legal que eu fiz Mostrando como eu fiz o meu blog planner E eu compartilhei com vocês E esse vídeo tá chegando a 6 mil visualizações Então é uma coisa muito incrível Eu nunca imaginei na vida Que um vídeo tão simples como esse que eu fiz Poderia ajudar tantas meninas Como tá ajudando São coisas pequenas Mas que realmente deve ser comemorado Porque a cada passo A cada realização pequena É esse motivo de comemoração E esse ano eu vou fazer tudo, 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 tudo Aqui dentro desse potinho Tudo que acontecer de bom Eu vou anotar aqui Tudo que eu conseguir realizar Eu vou anotar e vou colocar aqui dentro E quando chegar o finalzinho de 2016 Eu vou abrir esse potinho E vou mostrar tudinho aqui pra vocês Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa Muita, 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 muita coisa Pra comemorar esse ano Tem um projetinho de Faça Você Mesma Parado desde 2014 Inclusive tá até a notinha ali dentro Que eu quero fazer uma arvorezinha E nessa arvorezinha A minha ideia é que ela fosse só uma luminária e tal Mas esse ano Como eu não consegui realizar muito das minhas metas Do ano passado Eu quero colocar à vista Como eu falei pra vocês Eu já separei os livros E os livros estão à vista Assim que eu terminar hoje Já pego outro E não vai ter desculpa Então o legal é você ter a sua meta O seu sonho ali Sempre na sua vista Sabe? Você sempre vendo Se você acordou Ou você tá trabalhando Olha pro lado E consegue ver a sua meta O que você tem que alcançar Então assim Você não vai ficar só no caderno Na agenda fechada E um dia Ou sei lá Daqui seis meses Você ir lá abrir E ver que você não tá conseguindo realizar Então é isso que eu vou fazer Eu quero fazer essa arvorezinha E pendurar nela Todos os meus sonhos E metas Pra esse ano E eu quero fazer isso aí desse mês Me cobrem Por favor Me cobrem Podem me cobrar Aqui em qualquer outra rede social Me cobrem Então é isso Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo pra compartilhar com vocês Um pouquinho do que aconteceu ano passado E um pouquinho de como eu vou fazer Pra realizar minhas metas Durante esse ano Esse ano, gente Tem tudo pra dar certo Esse ano vai ser mara Vai ser incrível Vai ter muita coisa boa E eu desejo Do fundo do meu coração Que todos os seus sonhos se realizem Que Deus abençoe Todos os seus planos E que todas as suas metas Sejam realizadas também Durante esse ano, tá? Se gostaram das dicas Clique no joinha Que eu vou ficar muito feliz Quais são as suas metas e planos Pra esse ano? Deixa aqui embaixo Que eu vou amar saber E pra finalizar Eu vou deixar a frase Que eu levo pra minha vida Se você pode sonhar Você pode realizar Então nunca desista dos seus sonhos Corra sempre atrás Porque eu tenho certeza Que se for da vontade de Deus Deus vai abençoar sim Todos os seus planos E todos os seus projetos Tá bom? Então um super beijo E até o próximo vídeo Tchau